Sejam bem-vindos à incubação na UBI. O UBI Medical é um ecossistema vivo, composto essencialmente por pessoas de diferentes áreas que ajudam, de alguma forma, a alavancar os projetos empresariais que nascem, por um lado, na universidade, nos seus laboratórios, nas suas estruturas, mas, por outro, empresas, outras startups que tenham alguma proximidade com aquilo que é feito na Universidade da Beira Interior e que, de alguma forma, encontrem nesta estrutura UBI Medical e UBI Executive o seu espaço de excelência para crescerem. A incubadora, neste momento, funciona em três valências, portanto, a incubadora que é física, para empresas que necessitem dos seus escritórios, dos seus laboratórios, etc. Funciona também em regime de co-work, portanto, empresas que não precisem tanto de espaço laboratorial ou de espaço físico mais denso, mais amplo, e que alavanquem as suas empresas a partir de um espaço de co-criação, onde há mais empresas, onde há mais startups, também um ambiente que se quer dinâmico e vivo. E depois temos a valência da incubação virtual. A incubação virtual que funciona para empresas que, de todo, não precisem de espaço oficinal, laboratorial, etc., de escritório, e que encontrem connosco todas as outras ferramentas de apoio em termos de consultoria e que encontrem também, depois, espaços que possam utilizar para reunir com clientes, para reunir com outros stakeholders, ou espaços de formação, ou auditório, etc. Portanto, terão sempre essas valências à sua disposição. Esta parceria Ubi Medical-Ubi Executive funciona exatamente para que a estrutura, a marca Ubi Medical, vai dar o suporte aos projetos empreendedores mais ligados à saúde, e a marca e a estrutura Ubi Executive será, digamos, o chapéu para toda a incubação nas outras valências das restantes faculdades, por exemplo, que temos aqui na Universidade da Bairro Interior. O meu nome é Gonçalo Fonseca, sou fundador e CEO da Bedev, uma empresa focada no desenvolvimento de dispositivos biomédicos, impressão 3D e desenvolvimento de aplicações para smartphone. Eu entrei no Ubi Medical como um aluno, que ainda sou, através de um concurso de ideias e fomentaram-me este espírito empreendedor. Estou a adorar a experiência, obviamente, que me tem dado a trazer não só outras experiências e outros contactos, mas também outras valências em termos profissionais e de currículo. O Ubi Medical foi o que nos deu o foothold, ou seja, foi o que nos deu o início para nós podermos estar, porque dá às empresas o que inicialmente não têm, como, por exemplo, a experiência a nível do empreendedorismo e do contacto, como é que realizamos esse contacto e como é que falamos com a indústria e também ao nível dos custos. Olá, nós somos o Deep Neurónico, o meu nome é Vasco, sou um dos responsáveis por esta empresa. Nós começámos a nossa ideia inicialmente num concurso de ideias organizado pelo Ubi Medical e foi aí que foi fomentado o nosso espírito empreendedor e os nossos primeiros contactos a este mundo empresário. O Ubi Medical foi essencial desde o início, pois apoiou-nos desde o momento da formulação da nossa ideia, mas também continuando-nos a apoiar com o processo de incubação, na parte da organização, da parte empresarial, na parte de contactos contabilísticos, contactos para o desenvolvimento do projeto do P2020, tem sido essencial em todo o processo. A projeção para o futuro é crescermos cada vez mais, tentar automatizar o maior número de problemas do dia-a-dia das pessoas, tentar resolver esses problemas de forma eficiente, não só para conseguirmos crescer a empresa de forma eficaz, mas também para conseguirmos providenciar às pessoas algo útil para o seu dia-a-dia. Olá, o meu nome é João Leitão, sou o diretor da IFAB, Ubi Executive, que é a unidade de interface da Universidade da Vera Interior para as áreas de inovação, empreendedorismo, transferência de tecnologia e conhecimento. E, mais recentemente, estamos a trabalhar em associação e cooperação também estratégica com a Ubi Medical, que é a incubadora especializada de tecnologias da saúde desta Universidade. Foram dados passos muito assertivos desde 2009 no fomento da cultura e da iniciativa empreendedora, com uma estratégia de foco na área das tecnologias da saúde. A palavra de ordem é da integração e também a da diversificação. É esse caminho que queremos trilhar em conjunto. A Ubi Executive o que tem para oferecer é a experiência e também, obviamente, as suas competências e valências na área da formação avançada. O meu nome é Ana Clara Cristóvão, sou CEO da empresa Neurosoft, que se dedico ao desenvolvimento de novas moléculas, que serão futuros fármacos para a doença de Parkinson. Uma das grandes vantagens de se estar incubado num sítio como a Ubi Medical, é termos o apoio paralelo para além do normal que nós temos. Para a Neurosoft seria totalmente impossível atuar se não fosse neste sistema, porque trabalhando na área das neurociências ou das ciências da vida, nós precisamos de equipamentos que são extremamente caros. O meu nome é Ana Palmeira de Oliveira, sou diretora-geral da LabFit, uma empresa que foi criada em 2012. É uma sociedade minha e da minha irmã, somos as duas farmacêuticas, somos as duas investigadoras e professoras convidadas na Universidade da Beira Interior. Em 2012, quando iniciamos a nossa atividade, começamos num pequeno laboratório na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior. O que fazemos desde então é a prestação de serviços para a indústria farmacêutica, a indústria química, a indústria cosmética, serviços laboratoriais, onde caracterizamos os produtos quer numa perspectiva microbiológica, fisico-química e também no que diz respeito à segurança e eficácia, utilizando metodologias in vitro. Nesta criação de redes, o próprio Biomedical também está refletido, já que faz parte também de uma das comissões setoriais que nós criamos dentro da associação, nesta perspectiva sempre de construirmos uma estratégia conjunta e uma região, neste caso, pensando a nível regional, uma região mais forte, mais inovadora e mais assente nos princípios que perspectivamos todos para a Europa no futuro, que é empresas mais competitivas e muito assentes na investigação e no desenvolvimento. Muito boa tarde, Mário Raposo, reitor da Universidade da Beira Interior e desde sempre estive ligado ao desenvolvimento e ao apoio ao empreendedorismo da nossa Universidade. O estímulo de empreendedorismo pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito em aula através de competências empreendedoras que, através de estratégias de ensino, são adequadas para que alguém crie uma tecnologia, um produto ou uma patente saiba o modo e os passos a desenvolver no sentido de valorizar precisamente essa patente, esse produto ou essa tecnologia, até chegar ao mercado. O IMEDI concretizou-se com o financiamento do PT regional, em que, através destes fundos, foi possível criar uma infraestrutura de qualidade, onde os investigadores da Universidade têm à sua disposição um conjunto de infraestruturas, de apoio e outras de incubação e, com isso, facilitamos também a transferência do conhecimento da Universidade para o mercado em áreas ligadas à área da saúde, das biomédicas, etc. A Universidade, desde sempre, teve um ouvido nesta estratégia. Além disso, não só estivemos envolvidos em projetos, como trabalhamos em estudos em que demonstramos a importância do empreendedorismo na economia. Obrigado por assistir. Obrigado.